Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Ariel, este é o canal Bob Dublagens e, bom, hoje o vídeo então é sobre dublagem, na verdade, eu tô começando aqui nesse canal um projeto de podcast, talvez, toda semana, enfim, quando eu quiser desabafar algum assunto do tipo, já sei que esse quadro aqui não vai, tipo, bombar de visualização ou coisa do tipo, porque não é o assunto que vocês querem ver, vocês querem ver dublagens e tá tudo bem, vocês se inscreveram nesse canal pra ter assunto de dublagem, mas eu acho que não tem problema, volta e meia, a gente comentar de outras coisas, principalmente desabafar algumas coisas com vocês que tem acontecido de muitos dias, seja na minha vida ou por aí ao redor do mundo. Bom, o grande assunto do momento é a suposta terceira guerra mundial que tá rolando, né? Pra quem não tá entendendo direito o que que tá acontecendo, o que é esse de guerra, basicamente a Rússia invadiu a Ucrânia e fez alguns ataques, já tiveram algumas mortes, tudo isso por conta de uma possível aliança da Ucrânia na OTAN, que é uma aliança militar feita pelos Estados Unidos e eles garantem proteção aos países que fazem aliança lá, então é basicamente atacou um, atacou todo mundo, sabe? E a Rússia já tinha treta com a Ucrânia, a Ucrânia vivia com medo da Rússia, né? porque eles são vizinhos, fazem fronteira, a Rússia não queria uma base americana, né? Ali perto deles e, bom, deu toda a treta que deu, né? A Rússia... deixa eu ajustar aqui o gameplay pra aparecer a logozinha do cara que tá disponibilizando aí pra gente, né? Bom, a Rússia fez o ataque aí e tudo mais, a Ucrânia tá tendo uma situação difícil com tudo isso, né? Imagina a gente tá de boa em casa, do nada alguém decide que vai atacar a gente por não concordar com decisões de outras pessoas e começam a invadir o Brasil, sabe? Bombardear bases militares, casas, enfim, mano, imagina se isso fosse aqui é uma situação que ninguém quer passar. É muito diferente das situações de terrorismo que a gente viu nos últimos anos, né? Porque o terrorismo, ele é mau e acabou. Nesse caso, não. É um país mesmo que tá atacando e provocando uma guerra. A última vez que isso aconteceu na história do planeta foi na Segunda Guerra Mundial, onde teve toda a trita com o nazismo e eles invadiram a Polônia e começaram a expandir, né, o seu governo, até que chegou um ponto que não deu mais e culminou numa guerra. Mas, bem, o assunto em si nem é esse. Eu só queria dar um background pra vocês. O que tem me incomodado muito, pra falar a verdade, que tem me feito ficar até mal, a ponto de, tipo, mano, desculpa, vou fazer um vídeo pra desabafar um pouco com isso e ver o que a galera acha, refletir, que é os memes, cara. Assim, o brasileiro sempre fez meme de tudo. A gente é um povo que, muitas vezes, ri da própria desgraça. A gente tá vivendo uma época, a do Brasil, que a economia não tá boa, tem muita desemprego. A gente vive fazendo meme, rindo disso tudo. Mas eu tô achando muito insensível da parte de várias pessoas. Acho que muitas vezes, elas nem tão entendendo direito o que tá acontecendo, sabe? Que isso pode agravar uma situação terrível. O Putin falando pro mundo todo que quem se meter, quem for tentar lá defender a Ucrânia, a Ucrânia do ataque que eles tão sofrendo, vai sofrer consequências nunca vistas antes. E, tipo, mano, como assim nunca vistas antes? A gente já viu uma bomba nuclear explodir Hiroshima e Nagasaki. O cara tá falando que isso vai ser ainda pior se alguém se meter. Então, essa situação é de pânico, sabe? É de medo. E a galera tá fazendo memes. E eu até acho legal alguns que, tipo, tentam ensinar ou explicar pra galera. Tipo aqueles do TikTok, onde tem um olhinho, uma boca, e aí os países discutindo. Eu acho até da hora. Só que, cara, eu acho muito insensível, no meio desse caos todo, dessa treta toda, vir um cara e falar, ah, tá, mas como isso afeta o Grêmio? E tirada, e piadinha. E, hehehe, olha como eu sou engraçado. Tipo, que isso, gente? É, sei lá, eu não quero ser um tiozão chato aqui do rolê, sabe? Que eu sinto que muitas vezes eu sou. Mas eu acho que tem um limite, sabe? Eu acho que a gente fazer piada com, sei lá, o Corona, por exemplo, é até mais leve, porque, mano, é uma consequência que a gente tá sofrendo. É uma doença que tá tendo no mundo. E não tem necessariamente um culpado, sabe? Uma pessoa que realmente fez aquilo na intenção. É uma consequência, e a gente fez piadinha, tipo, pô, o Corona já deu, né? Já tá chato, já. O Corona parece aquele tio chato que não vai embora nunca, enfim. Eu consigo entender a proposta desses memes. Mas, pô, vê a galera fazendo uns memes totalmente insensíveis em cima de gente morrendo em outro país, perdendo sua casa, perdendo sua cultura, tendo que sair desesperado do país, e sem conseguir, porque a Rússia fechou o espaço aéreo, então não podem vir aviões no país pro pessoal ir embora. Então eles também estão presos lá no campo de guerra. E o adolescente no Twitter tá fazendo meme, cara. Meme. E se você falar alguma coisa, você é um chato. Eu vivi pra viver numa época onde tá acontecendo uma guerra entre países. Tem pessoas morrendo, perdendo a sua casa. E se você fala, cara, não faz piada com isso não, isso aí é sério. O cara fala, nossa, mas como você é chato. Puta que pariu, velho. Que geração bosta que é essa, que a galera não consegue ter o mínimo de empatia. E aí eu fico, passo a reflexão pra vocês, cara. A gente viu recentemente aqui no Brasil a estratégia de Petrópolis, onde choveu muito, alagou várias casas, teve deslizamento, muitas pessoas morreram nisso, perdendo suas casas. Imagina se outros países reveem isso e resolvem fazer piadas, sabe? E piadas sem, tipo, qualquer teor educativo, só piada mesmo pra debochar. O brasileiro que eu conheço, do jeito que eu não ia gostar disso, porque quando o Portugal faz piada com a gente, a gente fica puto. Mas aí com os outros é refresco, né, cara? Pô, mano, sei lá, de verdade eu fico muito chateado de ver que a galera não tem, não tira cinco minutos do seu tempo para o seu Fortnite, ou qualquer jogo que seja, pra ir num site da sua preferência, e anúncio aqui no vídeo, é, ir num site da sua preferência pra entender o que tá acontecendo e ver que não é o momento pra fazer piada. Acho que daqui a alguns anos, eventualmente, a gente vai acabar fazendo piada disso, porque é o que acontece. Se depois de um tempo que as tragédias passam e o tempo de luto passa, eu acho que é natural, a gente faz piada hoje do Titanic, a gente faz piada hoje com a Segunda Guerra Mundial, entre várias outras coisas. Só que, mano, tá acontecendo agora, tá? A gente tá rindo de pessoas morrendo agora. Pô, é muito paia, sabe? Eu acho mó de ódio ter que falar isso, pra galera entender, e algumas pessoas não entendem. É zoado demais. Mas, bem, acho que era basicamente isso. Você, jovem, calma, você não vai pra guerra, você não vai lutar na Terceira Guerra Mundial, você não vai lá pra Rússia, pra lutar contra a Ucrânia, porque o Bolsonaro foi visitar o Putin esses dias, ou você não vai defender a Ucrânia da Rússia. Nada disso, gente. Em todas as guerras da história do mundo, o Brasil quase não teve nenhuma participação. Ele teve uma participação pequena, bem no finalzinho da segunda, ele foi bem relevante pro fim da guerra, mas ele não se envolveu, a gente não sofreu ataques que foram prejudiciais ao nosso país, ou qualquer coisa do tipo, como aconteceu com os Estados Unidos em Pearl Harbor, ou o Japão com as bombas atômicas. O Brasil não tem um histórico de guerras em guerras mundiais que passam a gente a ficar preocupado. A gente também não tem força pra incomodar. Eu acho que o Putin tá incomodado com o Brasil. A gente é piada pra eles, sabe? A gente não tem poderio militar, a gente tem pouquíssimos recursos que podemos oferecer a eles. O nosso próprio país não tá muito desenvolvido, então, tipo, a gente não é nada pra eles, sabe? Claro que a gente tem que ficar preocupado, porque toda a questão econômica, isso vai afetar a nossa moeda, enfim, vai ser ruim, sabe? Mas, calma, você não vai pra guerra. Você não precisa procurar o certificado de reservista, ou já pesquisar como que eu faço pra quebrar a perna, pra não ter que servir na guerra, porque, calma, você não vai lutar. O único jeito de acontecer, de a gente acabar se envolvendo nessa guerra, é se o Bolsonaro decidir que quer prestar apoio ao Putin, mas ele não teria motivo nenhum pra fazer isso, ou, ah, vou prestar apoio aos Estados Unidos, sendo que a gente não tem como ajudar, tá ligado? As nossas armas estão ultrapassadas, estão antigas. A gente vai comparar a nossa tecnologia com a tecnologia dos Estados Unidos, a gente é, tipo, sabe? A gente é piada, sabe? A gente não tem poder de fogo. Ela tá numa guerra, então, essa luta não é nossa, pelo menos por enquanto, sabe? O futuro, o futuro é incerto. Não tô falando aqui que, ah, o Brasil nunca vai entrar na guerra, porque da última vez falaram isso, né? É mais fácil você cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra, e o Brasil entrou. Mas, não vai ser, tipo, a gente não vai ser os protagonistas dessa guerra, a gente não vai ser o alvo dessa guerra, e também não é motivo pra gente achar que a gente vai, nossa, amanhã a gente vai pegar aqui um avião e lutar contra russos. Não, não. Mas, enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse quadro aqui, meio que desabafando com vocês. Roubei lá do canal do Alex, do Conhecendo e Desvendando. Isso tava me fazendo um tanto mal no assunto, no dia de hoje. Eu passei muito tempo refletindo e ficando mal com tudo isso, porque o assunto guerra me sensibiliza muito. Eu já estudei bastante sobre a primeira e sobre a segunda guerra. as consequências de uma guerra são terríveis, sabe? Não é graça. Isso aqui não é um shindia que não é kyojin pra gente ficar fazendo piadinha, de ah, o Eren perdeu a cabine. Não, gente, isso aqui é sério. Isso aqui pode trazer mortes, pode trazer perseguições. Enfim, só desgraça. Só desgraça. Principalmente hoje em dia, que basicamente todo o país tem uma bomba nuclear e, mano, uma guerra nuclear acabou o mundo. Já era, sabe? Então, é um assunto muito pesado, sabe? Quanto mais você pensa, mais pesado fica. E pra internet, você vai pro Twitter, vai pro Instagram e tu tá vendo, ao mesmo tempo que você tá vendo as notícias de ataques, bombas, mortes, pessoas ficando sem casas, ao mesmo tempo que você tá vendo isso, você tá vendo um adolescente de 13 anos fazendo piada no Twitter e achando que isso é engraçado e se você fala alguma coisa, você é o chato da história. Cara, na boa, o que tá acontecendo com um ser humano, sabe? É engraçado porque essas pessoas geralmente são as mais sensíveis, sabe? Se acontece alguma coisa na vida delas, tipo a mãe da pessoa morreu, o irmão, qualquer coisa assim, a pessoa, você faz uma piada, alguma coisa assim, a pessoa vai ficar logo, pô, tá falando da minha mãe, não sei o quê? Mas a pessoa não sabe ter a empatia, né? De viver pelos outros também. A famosa hipocrisia. Mas é basicamente isso, gente. Eu acho que não tem mais o que falar. Ah, eu vi uma galera falando também que se a Rússia invadir o Brasil, não vai levantar um dedo pra defender o país. Assim, eu recomendo vocês pesquisarem o que que a antiga União Soviética fez quando invadiu a Alemanha, tá? Quando eles venciam a Segunda Guerra. Dá uma só pesquisada. Vê o que aconteceu com as mulheres, com os homens, com as crianças. Tá achando o quê? Que eles invadiram e... Ah, a gente vai deixar vocês de boa. Não. Foi bem tenso, sabe? Foi bem tenso. Os caras foram bem cruéis com as pessoas que estavam vivendo ali que não tinham, né? Culpa das decisões que o Hitler fez durante a guerra, mas os russos não quiseram saber. Castigaram as mulheres principalmente, né? Foram as mais, como sempre, foram as primeiras a sofrer nas mãos dos soldados russos. Então pesquisa aí antes de você falar que, ah, não levantaria um dedo. Bom, isso ia facilitar aí o trabalho dos soldados russos de fazer alguma maldade com a sua mãe, com a sua irmã, sua sobrinha, ou coisa do tipo. Enfim, é isso. Deu 14 minutinhos só, podcast bem curtinho. Eu achei que ia ficar com 40 minutos, mas acho que eu consegui resumir bem o que eu queria. É bom que talvez vocês consigam assistir até o final. Eu acho que esse tipo de vídeo não deve ir tão bem, mas vamos ver, né? Enfim, é isso, gente. Desabafo de hoje. Valeu!